Legal gente, espaço esportivo está no ar. Obrigado pela sua companhia, Amanda. Boa tarde, beleza? Boa tarde, Mário. Amanda Garcia hoje conosco aqui, ajudando a tocar o nosso barco. Lá lá no programa de hoje, você vai ver uma matéria muito bacana que nós fizemos lá na Associação de Moradores da Vila Paineiras, lá no bairro da Reninha. E lá nós fizemos uma visita, gente, numa academia chamada Black Gold. Você vai ver na matéria que exemplo de amor e dedicação ao esporte. No programa de hoje também, você gosta de M&A, né? Claro. Você gosta de Jiu-Jitsu? Também. Ah, que suave. Na Arte Suave nós vamos falar com o Rodrigo Pimpolho. Você conhece o Rodrigo Pimpolho? Claro. Tem muita gente que não conhece, né? O Rodrigo Pimpolho, mas no meio esportista o cara é fera. Rodrigo Pimpolho Fajardo, curitibano, mega campeão e ele que manda super bem na Arte Suave. Você vai ver essa matéria também aqui no programa Espaço Esportivo. E claro, um bate-papo muito legal com dois pugilistas. Um das antigas... É que lhe perdoe, mas vamos chamar o maestro das antigas. É o maestro cubano Victoriano Marquinhos Rodrigues. Vai contar um pouco pra gente da nostalgia do boxe. E também vamos conversar com o pugilista, o José Luiz Rodrigues. Bom, se chamar por esse nome ninguém conhece, né? Mas se falar Snoop, todo mundo sabe que é o bicampeão de boxe. Snoop, que vai contar pra gente do seu trabalho social, vai tirar todas as dúvidas pra gente sobre boxe. E tudo isso e muito mais no programa Espaço Esportivo, que está só começando. É breve intervalo e um minuto nós estamos de volta. Legal, gente. Espaço Esportivo está de volta na Amanda. Com apoio do Primeiro Round. Legal. E o Primeiro Round é o melhor site de lutas do Brasil. Onde você acessa lá e fica sabendo o que acontece no mundo do site. Você gosta de luta, de arte, mais tarde? Claro que eu gosto. Você está forte, Amanda? Você está forte, Amanda? Mais tarde. Mais tarde. Você está forte, Amanda? Ah, ótimo. Olha o lutão da Amanda, hein? A Amanda Garcia. Amanda, o Isluta aqui é um dos melhores pugilistas, campeão, em Brasília. E como é que é isso aí? É, fizemos alguns trabalhos aí, né? Fui de campeão brasileiro, né? Os atletas trabalhamos com a raparada, né? Eu e o maestro cubano, a gente tem um projeto que está colando na Penal do Ico. A gente tem um projeto de resocialização com os detentos, né? E vamos trabalhar com alguns atletas, né? Eu já fiz alguns trabalhos com alguns atletas que hoje são destaque, no MMA, como Alisson Silva, Cris Ciborgue, Maurício Chogun, o próprio Ciborgue e outros atletas, né? E o nosso objetivo hoje é começar a promover essa nova rapaziada que vem vindo aí, né? Mas você é Cris Ciborgue, cara? O que é que você nasceu? Eu nasci em Paranavaí. Paranavaí. Todo o interior. Você fala lá, isso é o que todo mundo conhece. Você gosta de falar, seu José Luiz Rodrigues. Ninguém conhece. Como é que você pode usar a sua vida, desde moleque? Desde moleque. Então, quando eu vim para Curitiba, eu vim com 16 anos, aí eu tive o prazer de conhecer a Passa do Ourocruz. Na Passa do Ourocruz eu conheci o Sr. Rubens Sainte-Russon, depois que é em Cascavel, eu trabalho lá, e comecei com eles no meu espaço. Aí no decorrer, eu fui galgando, fui evoluindo, aí tive o prazer mesmo de conhecer o maestro cubano, que daí com ele eu comecei a aprender, não só dentro do ringue o boxe, mas também aqui fora. Porque aqui fora o boxe também é uma coisa que eu queria, entendeu? A disciplina, o comportamento, a postura da nossa planta, que é a nossa sociedade. Eu tive o prazer de aprender isso também com o maestro cubano. E de lá pra cá a gente foi evoluindo e estamos aí já há 23 anos, ou mais, trabalhando juntos aí. Já o maestro cubano é o Victoriano, que não é bonito, hein, maestro? Pode ser. Victoriano. Victoriano Nacis Rodrigues. Você nasceu em Cuba. Eu nasci em Cuba, em Havana. Havana. Nací em o barrio de Cariogueso. Olha que coisa. De um dos 43 barrios de Havana mais famosos. Mais famosos. Sim, que até os orixás cantam muito, em uma música deles cantam a respeito de meu barrio. Legal. Como é que o boxe... Como é que você começou com o boxe? Não, o boxe eu comecei... Não, eu comecei em 1965. 75. Sim. Mais lá na década dos 50, eu acompanhava uma tia minha, a tia Isabel, a tia Isabel, a acompanhava no ringue. Mas ela lutava. Eu lutava. Eu tinha apenas cinco anos e acompanhava ela. Vou perguntar para você. Essa moça aqui. Sim. Ela tem condição de ser forte. Ela tem condição de ser forte. Correto. Não. Claro, claro. Com certeza. Se entrenar e se dedicar, com certeza. Com certeza. Qualquer esporte, né? Ela tem condição de ser forte. Sou o moço, sou o gato. Quem que luta bem hoje na categoria? Já estou intitulando você como é. Na categoria mosca, mulher, quem é bom hoje no Brasil? Olha, eu acho que essa categoria mosca, feminino lá por cima não tem ninguém. Nós temos a ciborgue que deve ser o quê? O meio pesado? Não. Aquele ciborgue, por boxe, eu não sei qual que é a classificação dela. Mas ela daria aí um tigulé, uma tigulé, uma tigulé de penas de 63, 63. É, 60 quilos. Aí você via desse mulecante a sua tia? A minha tia acompanhava ela em las lutas. Mas ela parou a trocaçada? Opa! Ela foi até os Estados Unidos e participou a lá de campeonatos. Eu fico, mas não no mulecante, hein? Eu acho que você devia levar uma costa aqui, hein? É, não, e acompanhava. E tu sabe o que me chamava a mí a atenção dentro do vestuário? Era aquele negocio que ela se colocava aqui, sabe? Por quê? É, não, um protetor paralisal, sabe? Mas você entrava vendo desse ano? Eu era, eu tinha apenas 5 ou 6 anos. É, pois eu acompanhava ela com as ruínas, ia arrastrando as ruínas junto com ela. Com ela acompanhava, fazia parte, sabe, do equipe dela. O mascote, digamos assim. Você viveu, você nasceu dentro do... É, correto, correto. Me crié dentro disso. E depois, um dos caras incentivadores que foi que me incentivou foi Lugar Bani, que foi um grande lutador de boxe em Cuba. Entende? Porque me falou para minha mãe. Dê-se a lo que ele tem tudo para ser um grande campeão. Está aí, tu ve como é que é. Porque de pequeno sempre fui, sabe? Siempre fui acelerado. E já não sei... Ah, que já queria partir para, sabe? Para poder ir aí. E aí, o boxe me deixou bem, caramba. Foi uma coisa que entrou em minha vida assim. E aí, até os dias de hoje, a quarenta e tantos anos, eu vengo... Você chamou de falar de disputar lá em Cuba? Eu, lá, eu participei, participei das categorias de base, desde os 13 a 18, e depois dos 18 até os 20, que foram de Paris. Obrigado. Uma curiosidade do boxe, que ele invadiu de forma decisiva as academias, né? Mas, a princípio, o boxe para as mulheres, principalmente no início dos anos 2000, foi a questão fitness, né, Nanda? Foi. As mulheres, assim, enxutas? É, não fazem mais para lutar mesmo, mais para manter a forma, né? Você mantém a forma... Já praticou? Já fez alguma coisa? Eu pratiquei antes, mas agora eu parei um pouco. Por que não, agora? Não sei o meu tempo. Vou voltar. Vou voltar. Agora eu vou voltar. Que é um modo fitness, né? A gente sabe que, tanto para mulheres, como para almas, para perder massa... Meu Deus, hein? É, mas eu tenho o boxe. Em uma hora, uma hora e meia, você pede 800 a 1000 calorias, né? Não tenho o boxe. Então, é por isso que as mulheres procuram andar tanto também, né? Porque o boxe, além de queimar, ele modela a tua corpo, né? Modela... Conjura, né? Conjura, né? Excelente. E também é uma excelente defesa pessoal. Legal. Maestro, vamos falar um pouco da nostalgia do boxe. É. Dos anos 60, 70. Como é que era o boxe naquela época? Não. Na década... Na década... Vamos referirnos mais aos 70, que foi a que eu pude vir mais. É, eu vivo. Nosso tivemos grandes campeões na década dos 70. Teofilo Stevenson, sabe? Foi um dos grandes campeões. Emilio Correa também foi um grande campeão, entende? E vários assim que... 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 que estuvieron... que existieron extensión a nivel mundial. Qual a sua categoria? Na década da época era mosca, 51 kg. Não, hoje em dia não, hoje em dia já estou já com, sabe, Manajá, na época era 51 quilos. Eu lutava e depois dos 51 quilos, aqui no Brasil já comecei com o meio-meio de guerra. Aqui no Brasil se disputou? Disputei, discutei, discutei em vários torneios. Mas o Box hoje, a gente acompanha através da mídia, que ele se tornou um grande dígito, né? Atrações, laminas, correios, atos de vestimentos. Nos anos 70, especificamente, a gente começando, não era tudo isso, né? Não, não era tudo isso. Você tinha que destacar e ser muito bem, muito. Ser um destaque e ser absoluto para poder ter esse privilégio de poder, sabe, até incluso quebrar as barreiras, poder ir para fora, principalmente, entende? Que por o que mais... qualquer atleta, o sueño de qualquer atleta qual é, independente de seu país, é visitar outros países, entende? E aí, inclusive, ir para uma olimpiada, digamos assim, já que a olimpiada é a universidade, é a atleta, entende? Na das olimpiadas, Cuba, geralmente... É, correto, correto. Nós somos um país que mide 114 mil quilômetros quadrados e temos infinidades de campeões olímpicos. Legal. Zuby, como é que foi a tua performance, assim, nesses anos todos de rir, você tem? Olha, eu comecei de 17 para 18 anos, né? E aí... Qual seria a tua categoria? Eu joguei em duas categorias. Eu fui médio ligeiro e super médio ligeiro, né? Super meio médio ligeiro. Então, eu jogava no 67 e também no 69. Entendeu? Tu vai do 67 até o 68, 69, vai do 69 até o 71 quilômetros. Então, eu tenho essa facilidade de manter nas duas categorias. E por isso eu fui campeão paulista, fui campeão paraense, campeão curitibano, fui campeão dos campeões, tudo a nível nacional, né? O único, o único curitibano que fiz tudo isso é ele, na história. Que boxe sou ele. Não tem outro que possa ter chegado a esse nível. E aí passei a profissional. Aí tive que gravar novamente, tudo de novo. Aí fui conquistando os ranques, porque é assim que tem que ir se ranqueando. Aí, me saquei campeão brasileiro profissional em 2001. E me mudei para Las Vegas. Segui um convívio, fui para Las Vegas. Fiquei por lá até 2015. Aí, retornei ao Brasil, né? Aí, começamos a fazer um trabalho junto, aí o maestro. Aí, fundamos a Pugilatos e ficamos trabalhando agora com esse novo projeto. O maestro, que também é pai de um grande profissional. A lenda, a lenda viva do NNA mundial. Então, de tudo começou, foi com o Pelé. Começou por aqui em Inglaterra. Esse glamour todo que tem hoje o NNA, que antes era vale tudo. Então, tudo começou. Era vale tudo. É, correto. É, correto. Ele passou muito do seu seu know-how, professor? Claro. Quando ele era criança, eu passava, porque ele me acompanhava em meus entrenamentos. Entende? Me acompanhava em meus entrenamentos. Eu passei. E o que eu nunca fui, como se diz... Eu sempre fui um... como digo eu... Eu nunca fui um dictador. Porque eu podia ver... Eu não quero que tu seja lutador de boxe. Eu não quero que tu seja outra modalidade. Eu só a liberdade. Eu dei toda a liberdade para que ele escogesse. E aí, um dia de isso aí, encontrei com... Ele me falou, pai, eu quero... Porque ele... Primeiramente, começamos na capoeira. Com o mestre Ugué. Entende? Foi todo o começo. E daí ele me falou, pai, eu quero outro tipo de... Quero mais, sabe? Então eu vou levar onde tem um amigo meu, Rudi Mal. Sabe? Para que tu comece a dar Muay Thai. E aí, se o entreguei na mão ao Rudi Mal. E aqui, né? E aqui foi lá. Aquela via... Vamos começar um pouco da atualidade agora, Yusuf e Maestro. Nós tivemos recentemente a volta do Popó aos Índios. Popó que está com 30 anos, não é isso? 30 anos. E depois de 3, 4 anos parado, ele disse que nunca parou, né? Deu um tempo, voltou aos Índios, né? Porque como é que vocês veem essa vitória em cima do Argentino, né? Ele jogou contra o Argentino e ganhou a primeira luta. Que é o... É no... 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 É. É no... É no... É no... O Popó, ele nunca parou. Então, o lutador, ele para de subir ao ringue, mas ele continua mantendo seus treinos, continua representando a academia, então, é isso que ele quis dizer, ele parou, ele ficou quatro anos sem subir ao ringue, mas sempre se mantendo. Legal. Vamos ver um pouquinho, então, Fábio, vamos ver como é que foi aí os melhores momentos da luta do Popó Alcelino Freitas contra El Tino Verón. Então, essa luta aconteceu no dia 26 em São Paulo, está aí, né? Conhece o cartel do adversário do Popó Alcelino Freitas contra El Tino Verónico? Não, não conheço, eu estou vendo ali que ele foi com tudo, ele foi convocado para definir o combate, já no primeiro round, né? É, o Popó Alcelino. nas imagens, que o Popó é bem mais baixo, por consequência, a envergadura dele é menor. Sim. O que vocês veem nisso aí, até mesmo como dica para um atleta em formação, o que que a envergadura tem a ver? No caso, eles baterem o peso, que o peso do Popó é 68, 60 filhos da categoria dele, né? Então, assim, eu aprendi para o primeiro governador, o Rubens Santos Ruchão, que um bom lutador, ele é como um múltiplo, né? Ele tem que ter várias cartas na mão, né? Então, o que que ele fez ali? Como o cara é maior que ele, ele procurou encurtar. Diminuiu espaço. Isso foi o jogo dele, né? Ele diminuiu o espaço, por isso que ele conseguiu botar aquele direto. Já, é como o Maestro falou, ele veio caminhando para o Popó, saiu para a direita e soltou o direto para a direita, entendeu? Então, é isso que nós vamos procurar ensinar no dia 12 de setembro, nós vamos ter uma oficina de boxe, para boxe de ingresso e MMA, que são esses pequenos detalhes que fazem a diferença na hora do combate, entendeu? Que muitas vezes, certos boxeadores ainda não pegou, não conhece, certos boxeadores que também não estão com a categoria de MMA, né? E o Popó é que ele quer baixar a categoria ainda, né? É, aí vai ser uma outra luta, né? E outra situação também. Muda tudo? Muda tudo. Preparação, fideologia, muda tudo. Eu tenho 39 anos, então a recuperação é bem mais lenta, né? A recuperação, a perca do peso é muito mais difícil também, né? Então, quando você tem 17 anos, é uma coisa, né? Agora, a partir dos 30 anos, não que não vai perder, porque hoje em dia, né, com toda essa tecnologia aí, com toda essa evolução que nós temos aí, não que não perca, vai perder, mas, no meu ponto de vista, vai ser um pouco mais difícil perder, e um pouco mais difícil também, a recuperação, entendeu? É isso que faz a diferença. Sensacionário. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ver, então, a matéria que nós fizemos lá na Vila Paineiras. Você deve conhecer, inclusive. Conheço. Lá o... Fausto Black. Mestre Fausto Black. E o Mãos Aço, lá. Ele faz um trabalho muito bacana, nós vamos ver a matéria muito interessante. Chama um teatro na comercial, e fala para o pessoal de casa. Em um minutinho nós estamos de volta. Amanda, por favor. Vamos para a comercial, daqui a um minutinho e voltamos. E aí, o espaço esportivo está de volta. É isso mesmo. E olha o recadinho para você de casa. Você quer mandar um sujeito a lua, o seu recado, o seu abraço, a sua sugestão de pauta. Transamerica.tv.br barra espaço esportivo. Essa participação sempre é muito, muito, muito importante. Nós vamos agora ver juntos, maestro Izup, uma matéria muito legal, gente, que nós fizemos a matéria lá na Associação de Moradores do bairro Paineiras. Agora o Barreirinha. Roda o BP. Legal, gente. Olha o programa Espaço Esportivo. Vai contar para você hoje uma história, um sonho que se tornou realidade. Nós estamos aqui na Associação de Moradores do Conjunto Paineiras no bairro do Barreirinha. E você vai ver que quando um homem, quando um grupo de pessoas de boa vontade tem um sonho, é possível sim ele se tornar realidade e trazer benefício para toda a comunidade. Acompanhe. Pessoal, viemos aqui hoje para falar sobre o projeto da Academia Black Golden Team. Nós estamos aqui na Associação de Moradores hoje do Conjunto Paineiras, pessoal. Onde antigamente era um prédio abandonado, que com muito trabalho e ajuda do pessoal da comunidade, nós conseguimos transformar nisso que vocês veem hoje. É um centro de treinamento, onde nós preparamos o pessoal para treinar, para lutar, tiramos o pessoal das ruas, fazemos um trabalho social com as senhoras do bairro, onde nós fornecemos para o pessoal um trabalho de física, para o pessoal da terceira idade, que tem ajudado bastante nós aqui na comunidade e na associação. Fazendo com que nós permanezamos bastante tempo aqui, agora vamos fazer mais uma eleição. Galera, esse prédio aqui que vocês estão vendo antigamente, era um prédio abandonado, onde todo interiorado, não tinha nenhum tipo de projeto, tinha um presidente de fato, mas o presidente também tinha que ter os afazeres deles e não pôde usar o seu tempo para poder dar uma trabalhada na associação. Com isso, nós fazíamos trabalho em outro lugar e surgiu a oportunidade de vir fazer o trabalho aqui nesse prédio da associação. Foi custoso, bastante trabalhoso, pois pegamos o prédio com todo o pelhado quebrado, os vidros quebrados, as paredes bastante sujas. O ponto aqui era usado, não com permissão do antigo presidente, mas era usado para o pessoal usar droga, para o pessoal usar como motel noturno, para usar como ponto de... Só acredito no lugar onde era um prédio abandonado, e como vocês sabem que tem vários dentro da cidade, nós conseguimos resgatar esse negócio aqui, para vender saúde, trazer o pessoal da rua. Hoje eu tenho um projeto onde eu ajudo o pessoal aqui próximo, que é conhecido como fundão, onde nós fornecemos cesta básica, quando o pessoal vem com qualquer tipo de problema, nós ajudamos, fornecemos documentação para ficar isento da água na Sanepar, onde nós fazemos trabalho junto com o pessoal, entendeu? Então hoje em dia, cara, nós temos uma vitória bastante grande, agradecendo o pessoal que ajudou e agradecendo o pessoal que veio treinar. A associação fica situada na rua, nos IPs, no conjunto Paineiras, na Barreirinha. Pessoal, tenho bastante alunos hoje em dia que vieram da rua, tinham problemas em casa, problemas com os pais, eram petulantes, não tinham nenhum tipo de defendimento nenhum, estavam envolvidos com drogas, alguns, envolvidos com bebida. Eu tinha atletas meus, que há um tempo atrás, por motivo de torcida, não para torcer do time, porque eu torço para o meu time, adoro o meu time, o time, não tenho nada com torcida. Então eu acho que o cara torcer para o time, é uma coisa, e aqui nós resgatamos isso, o cara torcer para o time. Não da vida dele, que é uma coisa preciosa, em prol de torcida. Para, nós resgatamos vários, vários guris que estavam com problema com torcida, resgatamos guris que tiveram problema sério em Santa Catarina, naquele jogo lá de torcida. Eu não vou falar qual é a torcida, mas todos acompanharam. Tivemos guris com outro tipo de torcida aqui também, hoje são campeões nossos, lutam no campeonato profissional, levam o pessoal da torcida para torcer, dentro dos eventos, se comportam, entenderam que a torcida aqui, é aquela lá, é a BGT, a torcida do Black, essa é a grande torcida, a torcida que vende saúde, de cara, a torcida que está trabalhando junto aqui, com campeões, como esse guri aqui, esse garoto aqui, eu adoro falar, o guri é o Michael, o guri fez um trabalho, quando começou na minha academia, Michael, pode voltar lá, o Michael é um dos grandes campeões que eu tenho, quando começou aqui na academia, o pai do Michael veio aqui na academia, o GG, grande amigo meu de infância, falou, Black, eu preciso que você fique com esse guri, pegue esse garoto, e mostre para ele, qual é o caminho aí dentro da academia, hoje o Michael tem 11 lutas, nove vitórias, uma derrota e um empate, ele acabou de assinar um contrato com um evento grande, graças a Deus, por intermédio do trabalho o que? De sair da rua, de vir para a academia, e tudo isso acontecer, cara, graças a Deus, porque realmente na comunidade, tinha um espaço, e eu acredito que na tua comunidade, também tem um espaço, veja aí na comunidade, quem trabalha, quem faz a coisa certa, e vamos vender isso daí, cara, vamos vender saúde, vamos vender técnicas, vamos vender luta, entendeu? Eu acho que se nós conseguir, cada um fazer um pouquinho, do trabalho que nós estamos fazendo aqui, e deixar de lado, um pouquinho da arrogância, e do soberbo, cara, nós vamos conseguir, fazer o que eu faço aqui, criar campeões, trabalhar com caráter, trazer a família, e também, fazer uma das coisas que eu mais gosto, ensinar a rurizada, a enfiar a torrada, dentro do ring, dentro do sago, ganhando dinheiro, e sendo profissionais. agora, eu vou dar uma prévia para vocês, do que é passado aqui dentro da minha academia, onde eu passo Muay Thai, MMA, e o boxe. O pessoal que está fazendo um trabalho de MMA agora, é o Maico, e o Lucas Batuha, são atletas profissionais, que estão fazendo um trabalho de solo, onde esse trabalho é feito, com passagens de guarda, com bastante pancada, passando, onde foram preparados, para esse tipo de coisa, entendeu? São atletas duros, que já fazem luta profissionais, onde buscam, passaguarda, buscar uma montada, buscar uma posição bacana, para poder bater, no outro atleta, e com isso, buscar a vitória da luta. E também, passo aqui na academia, um trabalho de Muay Thai. Muay Thai, é o carro certo da minha academia, pois a escola de Muay Thai, foi a escola onde eu comecei, a escola do mestre Nuguste, saudoso mestre Nuguste. Aqui, nós vamos fazer um trabalho, solto, sozinho, de Muay Thai, com o André, o André é um atleta profissional, de Muay Thai nosso, que tem lutado vários eventos, tem várias vitórias, entendeu? E agora, estamos até com, um evento marcado, para aqui 20 dias. No fundo, eu tenho o pessoal, que está fazendo um trabalho, de Muay Thai, é uma gurizada nova, que está chegando agora, está começando a aflorar, gostado de lutar, veio para aprender, e eles estão fazendo feijão com arroz, que seria, o jab direto, e o chute nas coisas. Sendo feijão com arroz, uma das coisas, que traz várias histórias, na luta do Muay Thai. Muay Thai é uma luta originada da Tailândia, aonde veio para cá, com o mestre Nélio Naja, preparando e formando vários outros professores, como o grande, de gran mestre, que é o percussor do Muay Thai, dentro de Curitiba, no Praná, e a gente no Brasil, o grande mestre, o Rudimão Federigo, e com esse, formou o grande atleta, é onde formou, o meu professor, o mestre Fábio Longo, e também no boxe na academia, onde passa o trabalho, vai poder estar sempre colocando o pessoal para lutar nos engenhosos de boxe, onde eu acho que é nobre arte, é uma coisa muito bacana. É o mestre que faz a parte do boxe, entendeu? André fez faz o Muay Thai, mas o mestre faz a parte do boxe, acompanha os pesados do boxe na academia, para, estamos preparando ele, no peso pesado, futuramente, o novo, logo tem um compromisso no boxe, e é isso daí que nós passamos na academia. Se você tiver um pouco mais interessado a saber o que mais eu faço dentro da academia, venha nos visitar, digita nós no site, temos no site, temos no Facebook, temos no Instagram, e em outros meios de comunicações. Ok, pessoal? Pessoal, fica a dica, lute, não briga. Televisão, Transamérica, Espaço Esportivo, ONCE! Saudação! Legal, a gente, estamos de volta, quero mandar um abraço para o meu amigo, mestre Fasco Black, que aliás, gosta muito de você. Sim, o Black, né, ele, só faz guerreiros, mas de vez em quando, a gente convida ele, a equipe, os caveiros, como ele chama, os caveiros, e essa rapaziada dele sempre é show, só os guerrilos, só a molecada que troca mesmo, pode ter certeza que cada competição, cada campeonato que eles quiserem, sempre vai ter show. e o bacana que essas academias foram aí, é um celeiro de campeões. Um celeiro de campeões. E o maestro é poder, porque já é uma ideia dele, desde o meu amigo, o esporte em especial, ele socializa, traz saúde, né, é bom para a cuca, e principalmente, né, ele tira a pessoa da rua. É o trabalho que a gente faz, a gente trabalha com esse aí. Não sei trabalhar, não sei trabalhar, não sei trabalhar, tirando, nas passeadas de la rua, sabe? É o meu amigo, que onde é esse? Já se, incluso, já está, tuve problemas por causa disso, que ele o sabe, já tive que sair até correndo, desde o lugar, fechar o lugar onde eu treinava, porque, sabe, me mandaron a salir fora, que não podia mais, nem ter mil academias, nesses lugares, entende? E tive até que sair, entende? Já fui já corrido, vamos a dizer assim, entende? Por querer, sabe, levar o bem, tirar essa juventude, que se está corrompendo aí, entende? Dentro desse tipo de situação, entende? E os chamados patrones, sabe? Aqui não queremos mais, e tem que fechar essa academia aí, porque senão o bicho vai pegar, sabe? E esses lances assim, e ter que chamar aqui a meu compadre, e dizer, aiúdame que estou em esta situação, que tenho que tirar tudo aqui, que me dê um dia para sair, entende? Isso é a minha confusão, entende? É o esforço, o esforço, de lutas, tanto o box, como o NDA, ele te mostra outras portas, outros caminhos, certo? Ele dá outras oportunidades, que muitas vezes, esses policiais, esses moleques não têm. Hoje em dia mudou muito, mudou muito, a maneira de viver, hoje em dia, um pai não pode educar seu próprio filho, não pode chamar atenção, por causa de direitos, isso e aquilo, e ai, infelizmente, os pais não corrigem, a polícia corrigem. Então, olha-se o seguinte, muitas vezes, a pessoa associa a arras marciais, com violência, com violência. E é totalmente o contrário. o atleta, que não se cuida, que tem vícios, que gosta da noite, que não tem disciplina, ele está fora. Isso, você não tem disciplina, ele está fora. Não tem voçado. 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 A gente está parecendo, quem luta não briga. Quem luta não briga. Quem luta não briga. Então, o esporte, ele te dá o que? Ele te dá inteligência emocional. Certo? É isso que a gente trabalha com essa molecada. Contra mental, coitoral. O principal é isso. Porque nós vemos que muito atleta, de ponta, inclusive, perde para ele mesmo. Perde para esse ponta. Faltou um trabalho aqui, mas... Um psicológico. Um psicológico. Porque ele mistura a arte, o esporte, com violência, e leva para dentro ou do ringue, ou do octógono, da arena. E muitas vezes, isso está direcionado a um pânico. Que não sabe direcionar a sua atleta. Essa é a verdade. E é isso que a gente diferencia bastante. Isso faz o programa buscar e botar na cabeça da molecada. Entendeu? Que o esporte tem que levar para você como uma disciplina. Não beber, não ficar até tarde na rua, respeitar teu pai e tua mãe, estudar bastante. Entendeu? Isso nós vamos conseguindo direcionar. Então, esse trabalho nós vamos fazer não só com a molecada, como com a juventude também. Legal. Mais uma vez, lembrando a você que o programa Espaço Esportivo tem o apoio do site e do portal Primeiro Round. Se você quer ficar bem informado, acesse o site Primeiro Round e veja o que acontece no mundo das lutas, no mundo das artes marciais. Mais uma vez, um abraço para o meu amigo Márcio. Sente bom nisso, uma da melhor qualidade, parceiraço nosso também, está em todos os eventos, faz questão que está cobrindo, está sempre destacando a gente. O Márcio do Vale, né? Márcio do Vale. Ele é muito importante para o nosso vídeo. Ele faz muito trabalho com uma análise e aí o óleo ali do lado agrado para a linha. Está sempre agrada. Focado. Focadaço. Focado. Amanda, nós vamos chamar o intervalo comercial. É? A gente vai tomar uma aguinha. Água é importante, né? Água, muito importante. Água não dá. Exato. São o intervalo comercial, Amanda. Vamos lá. Tem um minutinho, vou falar. Legal, gente. Espaço Esportivo está de volta ao meu lado, Amunda Garcia. Amanda, eu acho que esse esporte combina com você. Ah, sim. Jiu-jitsu. É? E tem grandes feras no Jiu-jitsu nacional. Eu não tenho jiu-jitsu. Hã? Bastante. Não tem feras. Tem um lado de mulher e jiu-jitsu. Bem, tem sim. Tem bastante mulher que mandem. Tem a Jennifer Maia que é uma fera. Nós somos tantos anos assim que se você a citar e algumas vão ficar raivosos com a gente. Bom, por enquanto, de cabeça que me vem o top do mundo das artes marxias femininas é a Roma, né? É. Ela finalizou, acabou. Essa é o top das top. Você vê que na última luta ela disse eu vou ganhar da Bete não usando a minha arma principal. Vou usar dela. Eu vou fazer a trocação. Vou entrar na área de conforto dela. Caiu. Tem que sair. Engoleu, né? Engoleu. Nós tivemos numa academia de um amigo seu e seu. E eles mandaram um salto pra vocês. Pimpolho. Nós estamos falando do Pimpolho. Rodrigo Fajardo Pimpolho, curitibano, ele que é um exemplo no esporte. E ele contou, Deus lupi, que o esporte ajudou ele a sair de um momento terrível quando criança, quando ele passou por um acidente onde ele sofreu graves remaduras, entrou num estado de pressão ainda quando criança e através do seu avô foi apresentado a Jiu-Jitsu e pá, virou um médeo campeão. Vamos ver. Rádio BC. Bem, gente, nós estamos aqui no chão, no Tatane. O Tatane para o lutador, para o atleta, é o templo sagrado, né? Nós estamos aqui para falar da arte grave. E aqui conosco o Fajardo Pimpolho. Rodrigo Fajardo Pimpolho. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, tudo tranquilo. É o templo sagrado para o lutador, né? Isso é. O Tatane. Não é à toa que toda vez que a gente entra e sai, agradeço. Uma saudação. faz uma saudação em respeito ao que nós aprendemos aqui dentro, o que a gente ganha aqui dentro. Rodrigo, você é curitibano? Sou curitibano. Sempre... Curitibano da Jiu-Jitsu. Dá isso. É. Sempre treinei Jiu-Jitsu aqui, sempre fui me atualizar, busquei treinos fora, tal, mas a maioria do tempo Curitiba. Eu tenho que perguntar, tenho certeza que o pessoal de casa vai perguntar. Todo mundo conhece você por Pimpolho, né? Sim. Como é que esse apelido pegou em você, cara? Apelido é o que você não gosta, fica, né? Então tentaram colocar vários apelidos no começo que eu estava treinando, na época era cultural isso, tinha que ter um apelido, tinha que ter um apelido, e aí eu fui me esquivando, tal, daí falaram Pimpolho, eu torci na minha, não, Pimpolho não. É isso. Que coisa. Pimpolho que eu sei lá. E era menor da turma, porque na época não era normal ter, vamos dizer, uma criança de 14 anos, treinar no meio dos adultos não era normal. Nesses 15 anos que você já está praticando o Jiu-Jitsu, o que mudou? O que você consegue ver de tudo isso aí? Eu vejo assim, que hoje em dia a Grace Barra é pioneira num sistema de ensino que já existe. Não é que é pioneira, mas já voltou a usá-la, reativou essa ideia de Jiu-Jitsu para todos. Não somos os criadores disso, mas, e damos ênfase nisso, ensinar todo mundo que esteja disposto a aprender. A pessoa mais velha, a pessoa mais nova, a mulher, o cara mais forte, o cara mais fraco, quem quer treinar Jiu-Jitsu na Grace Barra, hoje nós temos métodos de ensino que favorecem o aprendizado do mais novo, do mais fraco, do inexperiente, do executivo, do médico, do engenheiro e todas as profissões. Faço decrântico, democrático. A gente falou no início da nossa conversa, usou o termo arte suave. Por que tem essa expressão arte suave? Arte suave que o Jiu-Jitsu ele é... Você faz força, aplica força na hora certa, mas, você usa a força do adversário. Se ele faz a força, você usa a força dele contra ele mesmo. Então, você tem que ser flexível, você tem que ser como como uma é uma planta no Japão que ela é vinha vendada, vinha tudo, derrubava a casa, voava tudo, ela ia até o chão, vergava, envergava e voltava. Vergava e não queava. Isso. O Jiu-Jitsu é isso. Você usa, deixa fazer a força e depois você volta. Legal. Bom, falar do Jiu-Jitsu e não falar do Gracie é impossível. Hoje em dia é impossível. Como é que tudo começou? Para quem nunca ouviu falar, para quem está a primeira vez ouvindo falar do Jiu-Jitsu, como é que é a história do Jiu-Jitsu, que aliás é uma história muito rica, né? Muito rica, muito... Eu perderia... Eu perderia não, falaria muito tempo aqui e não conseguiria explicar tudo. Mas um resumão é o seguinte. No Japão o Jiu-Jitsu existia, mas os samurais estavam caindo, não era legal, mas, vamos dizer assim, ser samurai, estava caindo, eles estavam perdendo a força e o Jiu-Jitsu foi sendo extinto. Para não ser perdido, mandaram os alunos, os praticantes de Jiu-Jitsu para não deixar o Jiu-Jitsu morrer pelo mundo. Um deles, aluno de Goroká, criador do judô, que depois ele criou o judô para mudar o nome, ele fez uma jogada, mudou o nome, mudou um pouco o conceito, método de ensino, tudo, e mandou um dos alunos dele para o Brasil, o Jiu-Jitsu e Maeda, mais conhecido como Kondikoma. Esse Jiu-Jitsu e Maeda veio para cá e começou a ensinar e para ganhar público, ele parou lá em Belém, no Pará, começou lá para ganhar público, ele ia aos circos na época, que eram os eventos que tinham, e desafiava, e mostrava assim, derrubava, neutralizava, e o outro dava três tapas, fazia isso, e foi mostrando a potência do Jiu-Jitsu, a potência, vamos dizer assim. E o dono do circo ficou muito interessado e pediu, tem como você ensinar meu filho, meu filho é desequilibrado, ele é muito enérgico, era o Carlos Grace, primeiro Grace a aprender Jiu-Jitsu na escola. O Carlos Grace, depois nós vamos mostrar, inclusive tem a foto dele, aqui dentro da academia, que eu vi que o pessoal reverencia, inclusive. todo início, final de aula, nós fazíamos... Então começou dentro de um circo? Isso. Esse japonês veio para o Brasil e o dono do circo disse, enfim, ensina para o meu filho? O pai dele. O pai dele? O pai do Carlos Griel, o Carlos Grace. O menino? O menino era o Carlos Grace. O menino era o Carlos Grace. esse pai, porque ele teve um filho e botou o nome do Carlos Grace Junior. Mas o pai era diplomata e tal, ele fazia os eventos, fazia, era homem de negócio, não era diplomata, era businessman. Fazia naquela época esses eventos e tinha influência, conhecia Nathalá. E aí pegou esse contato e pediu para ensinar para aquele filho dele, o Carlos, tão enérgico. Ah, vamos lá, ensina para ele. E ele começou a aprender o Jiu-Jitsu com o tempo ele aprendeu o Jiu-Jitsu e tal, e a família mudou-se para o Rio de Janeiro, o pai do Carlos mudou-se para o Rio de Janeiro e foi aí que ele começou a ensinar lá, já não tinha mais contato com o professor, já tinha aprendido como disse a manhã do Jiu-Jitsu e aí começou a chamar de Grace Jiu-Jitsu, o estilo dele, montou a sequência de aulas. Então vamos fazer uma pergunta, por que a gente ouve tanto pelo mundo afora o Jiu-Jitsu brasileiro? O que que o Grace Carlos Grace, pai, fez de diferente, porque até então veio do Japão e passou para o Carlos, ainda moleque. Sim. O que que ele mudou que virou o Jiu-Jitsu brasileiro, que é o Jiu-Jitsu mais famoso do mundo? Ele fez aquilo que o brasileiro é o melhor em fazer, botou o jeitinho, sem fazer força, sem... Adaptou. Adaptou. montou o currículo de aulas que ele tinha na época, com o ensino que ele tinha, montou as aulas e nesse sistema de ensino ele chamou de Grace Jiu-Jitsu. Simplificou? Não. Ele focou mais, ele... não é... seguiu ensinar o Jiu-Jitsu que era aquela luta pesada na época de Samurais para executivos e começou a ganhar o gosto do público é que na época o Rio de Janeiro era o centro do país, né? E o Rio ficou sendo... ele foi para o Rio de Janeiro, né? Sim. E o... e o... e o... e o Pimposo estava me contando e a história conta também que o Carlos, pai, teve... 21 filhos. 21 filhos. Ele era bom isso, hein? Era bom. É o Jiu-Jitsu? É. Ajuda. Ajuda? Tem pegada. E aí, divulgou através do Rio de Janeiro. Divulgou. Ele tinha uma visão incrível, ele queria mesmo era deixar um legado e conseguiu de ensinar o Jiu-Jitsu para a comunidade dele e usar o Jiu-Jitsu como o Jiu-Jitsu beneficia a vida dele e ele queria fazer isso para os... os irmãos dele. E virou um legado, pai. Virou um legado. O irmão dele mais novo ficou mais famoso, Hélio Grace. ele foi o grande mentor, o professor e o que incentivou o Hélio a ter o gosto pelo Jiu-Jitsu a ser o que ele é hoje por causa de Carlos Grace. Carlos Grace. Hoje o Jiu-Jitsu foi para a América. Aí que o Carlos, que era o professor do Hélio, o Hélio, que era o mais magrinho de todos, aí que ele deu aquele... aquela virada também, pegou, aperfeiçoou mais ainda do que o irmão tinha aperfeiçoado, porque essa é a ideia, né? Um vai pegando, vai aperfeiçoando, aperfeiçoando. Naquela disputa épica, né? Que todo mundo já viu aí através da mídia, que ele disputava independente de peso. E o Hélio ficou mais conhecido, mais casca grossa deles, todos são, mas o mais conhecido em combate, porque o Carlos falava muito bem, quer desafiar a minha família? Escolhe qual que é um... todo mundo escolheu o Hélio, que era o mais magrinho. E ele... quebrava todo mundo. Muito bom, muito técnico. Ele foi... Conta em rápidas palavras para o pessoal de casa, quais são os benefícios para quem pratica o Jiu-Jitsu? Sou meio suspeito para falar, mas eu era uma criança muito enérgica, hiperativa, tinha problemas psicológicos, tive um trauma de infância com queimadura, fiquei quatro meses no hospital, não conseguia me recuperar disso, psicologicamente, eu era uma criança hiperativa que me tornei agressiva e o Jiu-Jitsu me botou no trilho como eu nunca tinha ficado antes. Legal, isso aí. Então, para mim, o Jiu-Jitsu salvou a minha vida, hoje em dia eu não sei o que eu ia estar aprontando por aí. Gente, você entendeu? O Pimpolho é mega campeão. Se ele na sala do lado, não tem mais onde pôr o troféu. Não é esse o Pimpolho? Graças ao Jiu-Jitsu. Já doeu o avô, né? Já. Graças ao meu avô, meu avô que me colocou no Jiu-Jitsu que ele viu essa necessidade e ele treinou lá no Rio de Janeiro. Ah, é. Treinou, treinou lá na década de 40. Ele treinou o Jiu-Jitsu e ele sentiu esse benefício que eu estou tendo. Qualquer praticante Jiu-Jitsu que você perguntar fala bem sobre o Jiu-Jitsu. Ele falou, não, o que vai te ajudar? Vai procurar o Jiu-Jitsu. Eu tentei procurar uma outra mas o Jiu-Jitsu vai me ser. Eu fui e como você falou, eu consegui muitos títulos, superação, título e hoje é isso aí. É a sua vida. É a minha vida. E o Jiu-Jitsu beneficia, eu vejo meus alunos, eu tenho aluno aqui, motoboy, médico, todo mundo se dá bem, todo mundo fica igual, que diferencia o grau de conhecimento e um ajuda o outro, é espírito de família, muito bom aqui. Além disso, pessoas que têm problemas com depressão vêm aqui. Não é que eu falo para de tomar remédio, nunca. A pessoa vem por causa do médico. O médico fala para treinar, fazer uma prática esportiva, indica e quando vê o cara não está mais precisando de medicamento, isso ir para mim, eu vejo a minha história acontecer de novo. É muito bom. Só saúde. Depoimento aqui do mega campeão, o seu Fajado, Rodrigo Fajado Pimpolho. Muito obrigado pela visita. Oce, oce, oce. Legal, gente, estamos em volta. Gostaram da fé, né? Boa. A fé, né? Pimpolho foi exemplar de pessoa também, né? Tivemos o prazer de treinar um tempo na academia dele também. Uma pessoa que abre a porta para você e te recebe sempre que basta. E você viu o que eles contaram ali um pouco da história da família do Greice, né? Sim. Que realmente colocaram o Brasil no cenário internacional com o Jiu-Jitsu brasileiro. Não, Jiu-Jitsu é o Jiu-Jitsu pelo Carlos Greice, né? Exatamente. Que loucura isso, hein? Que loucura. Eu me lembro que na década de 90 a gente passava em frente às lojas e sempre estava vendo a luta deles desafiando um, desafiando o outro e aí... Não havia tamanho e ele fez. Exatamente. Não havia tamanho e ele fez. Naquela luta memorável que foi o... Roy, né? Aham. Ele se incinerou. Alivine. Alivine. Que engraçado para quem acompanha as artes marciais assim como nós não tinha categoria na época. Não. Na época vale tudo. Não, não havia. Não existia categoria para, em esse caso, ele foi um dos primeiros que começou. Ele pegou um monte de pessoas, pegou o doble do peso dele e o derrumbava como neném. Caía em um chum e o derrumbava como neném. Dá rapidinho. 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 Era... Foi que é toda uma fera. Bom, aí entrou aí o Pride e virou a sequência veio o MMA e aí virou as artes marciais mistas. Mas o destaque aí por seu lado, não é, Duque? A gente vê que as artes marciais sem a trocação, sem o boxe... É, então, na verdade, quando começou o MMA as pessoas achavam que o boxe ia morrer. Mas não, porque quando começou mesmo, que mudou do palitudo para o MMA, começaram a ver que era muito importante saber usar as mãos. E aí tudo começou a aparecer nós para treinar os grandes campeões. Começamos a mostrar o caminho das pernas, né? Uma guarda bem fechada, um golpe bem colocado, entendeu? Então, quem tem um bom boxe, um bom chão, entendeu? Eu sou oficiente. Bom, nós estamos chegando a final do nosso programa, mas tem um evento que o Snoop é um dos patrocinadores. Eu queria que você falasse rapidinho desse evento e como é que vai acontecer isso. Tá, então tá. Nós estamos agora para o... Nós temos... O dia 26 agora de setembro nós vamos ter o Kings of the Rings. Kings of the Rings. Ok. O Kings of the Rings ele vai acontecer dentro do Phoenix. O primeiro aconteceu lá, o primeiro temático aconteceu lá. e agora nós estamos brigando para fazer... Brigando a maneira de falar, né? Ok. Para acontecer o segundo que vai ser dia 26 de setembro agora. Então nós estamos tendo o apoio da MCD, do próprio Phoenix, aqui da Transamérica e também programas advogados, né? Então nós estamos trabalhando para fazer esse evento acontecer e que vai ser um dos melhores eventos de boxe de todo o Brasil. E a renda isso vai ser um mega show também, né? Vai ser um mega show. Isso nós estamos buscando. Você estava me contando que a grande possibilidade de acontecer junto com a luta de boxe, também show de rock, exposição de carros de motos... Exatamente. A gente quer fazer... Uma mini Las Vegas. Exatamente. Uma mini Las Vegas Curitibola, né? Que bacana, hein? Fazer uma Las Vegas em Curitiba. Para quem quer saber mais um pouco sobre esse evento, tem algum contato, Edson? Então, para quem quer saber um pouco mais de esse evento, é só entrar em contato comigo, né? É 9895933, certo? Ou vai em www.pujilapes.com.br Legal. Maestro, diga-me. Obrigado, viu? Opa, estamos aí. Legal. Mais um recadinho. Quem quiser fazer um boxe, praticar boxe, boxe amobre artes, nós estamos com a academia ali. A Pujilapes está ali na... Engenheiro Rebouças, 1581, esquina com a Zé Negrão. Aulas segunda, quarta e sexta, meio-dia e às 19 horas. Legal. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês pelo espaço. Bom, minha gente, o Espaço Desportivo está de volta, estará de volta no próximo sábado. Obrigado pela sua campanha. Manda. É nóis. É nóis. Até lá. Tchau.